Música Cordeia e saudações, seja bem-vindo à tela informativa, onde lhe trazemos o essencial de atualidade local na PAC-TV. Música Vamos à síntese informativa. Está a decorrer a campanha cirúrgica de fendas labiais ou platinais a nível do distrito de Nacala-Porto. O Hospital Geral de Nacala prevê operar 30 pacientes na presente campanha. Arrancou nesta segunda-feira 28, na província de Nampula, concretamente no Hospital Geral de Nacala-Porto, a campanha cirúrgica de fendas labiais ou palatinais que irá abrangir pessoas padecendo desta enfermidade congênita. A campanha, que terá duração de 5 dias, não só abrangerá pacientes de Nacala, mas também pacientes oriundos de alguns distritos da província norpenha de Nampula, nomeadamente Monapo, Ilha de Moçambique, Nacaroa, Memba, Mecuburi, Muecate, Meconta, Angoche, com condições de logística minimamente criadas pela Direção Provincial de Saúde, desde que os pacientes colaborem com as entidades, como sustenta Antônio Malek, médico etimologista do Hospital Geral de Nacala-Porto. A campanha já está a decorrer, normalmente, e as preparações começaram já na semana passada, porque não estamos a tratar crianças simplesmente só de Nacala ou doentes só de Nacala. Estamos a tratar todos os doentes da região, dos distritos, mais vizinhos nossos. E quais são os requisitos para a pessoa se beneficiar deste tratamento? Bem, requisito como tal é ser doente, ter a fenda labial ou ter a fenda palatina. E o resto, em questões de deslocação, o governo organizou, como sempre tem organizado, e desloca uma equipe da direção do hospital, e do hospital vai ao local onde está o doente, nós levamos, damos a boleta do doente até o hospital. Já estamos a pensar e vamos operar 30 pacientes. É verdade que sim, um e outro podem não ser operados, porque há questões em que um está com malária, um está doente, por alguma outra razão, podem não ser operados, mas a parte que o problema vai ser tratado, pode ser operado na próxima campanha. Mas isso não é que seja, não é que todos sejam operados e voltem à casa com um sorriso lindo. De salientar que a nível da província de Nampula, a campanha de fendas labiais tem decorrido no Hospital Central de Nampula e o Hospital Geral de Nacala, Porto, mas de forma faseada. E a campanha em curso está a decorrer no Hospital Geral de Nacala, de 28 de junho a 2 de junho, próxima sexta-feira. Moçambique comemorou o 46º aniversário após a proclamação da independência. Na ocasião, a administradora do distrito de Nacala, Etelvina Fevereiro, enaltece os ganhos e valores dos 46 anos após a independência. Comemorou-se na quinta-feira, fim de 25 de junho, o 46º aniversário de Moçambique independente. Em Nacala, não faltaram as habituais tradições de deposição da coroa de flores na Praça dos Heróis Moçambicanos, onde estiveram presentes várias entidades e extratos sociais a nível do distrito de Nacala, Porto, observando-se todo o protocolo das medidas de prevenção da Covid-19. A oração não faltou para abençoar a data, seguindo-se com a leitura das mensagens do dia. Caros compatriotas, celebramos o 46º aniversário da nossa independência nacional, que foi o fruto da criação da Frente de Reputação de Moçambique pela Unidade Nacional de Moçambicanos do Ruvô ao Maputo. Em 1962, no dia 25 de junho, união dos três movimentos, Mano, Odemam, Onami, com o apoio dos presidentes Július Camparagniere de Tanzânia e em Kwame Nkuruma, do Gana, criou-se Afralimo. Assim, no ano de 1962, em 25 a 28 de setembro, realizou-se o seu primeiro congresso, pela direção do primeiro projeto da Frente de Reputação de Moçambique de Prerimo, professor Eduardo Chivaba Modlani, da Salam, Tazaria, onde se definiu a Unidade Nacional como uma arma fundamental e capaz de desvulgar o invasor polo português de Moçambique. A administradora de Nakala, Etervina Rita, fevereiro, enaltece os efeitos e ganhos alcançados na conquista da independência. Graças ao nosso arquiteto, que hoje nós somos unidos e coesos. Hoje, quem nasceu em Té, quem nasceu em Maputo, pode casar em Nakala, pode ter filhos em Sofala, pode fazer a reforma na Zambésia, sentindo-se estar dentro do Zambique. Há países que não têm, não têm esta unidade. Então, o presidente Modlani viu que a luta só era capaz de ter sucesso se de fato todos tivéssemos o mesmo pensamento, que era unir sem dizer eu sou do centro, eu sou do norte, eu sou do sul. Por outro lado, fevereiro, desencorajou os jovens a não se integrarem a grupos terroristas de Cabo Delgado, aconselhando a recriação de certas iniciativas para sua sustentabilidade. Primeiro, é muito triste, vocês sabem que eu venho da província de Cabo Delgado, assisti em louco o que está acontecendo em Cabo Delgado. O que nós apelamos é que cada um dê ao máximo, dê aquilo que tem aos nossos irmãos de Cabo Delgado. Mas o que eu queria aqui afirizar é que os jovens não podem e não devem aliar-se a este grupo pensando que estão a trazer mais valia para eles ou estão, como dizem, estão à procura de emprego. Não tem emprego nenhum. Está visto que os nossos jovens estão a ser usados. Qual é o emprego? Se destruem tudo. É a casa dele, é a casa dos pais, é a vila, é a cidade, é o distrito todo. Então, não é emprego nenhum. Os jovens estão... Nós devemos despertar atenção isso aos jovens. Vocês estão a ser usados para fins que vocês nem sabem, como jovens. Então, é um sentimento de muita tristeza quando acompanhamos a ida dos jovens mas as matas não voltam. Perdem a família, perdem os pais, perdem a esposa, perdem os filhos. Então, é de muita tristeza. Mas, para aqueles que Deus nos deu a oportunidade de viver, o que queremos apelar é que deem a volta por cima e reconstruem as suas vidas. O Conselho Autárquico de Nakala adquiriu quatro novos meios circulantes. O edil de Nakala Raul Noventi procedeu à entrega das novas viaturas nesta segunda-feira, dia 28 de junho. É mais uma grande conquista para o município e os municípios de Nakala Porto. E não é para menos. Foi na tarde desta segunda-feira 28 que decorreu a solenidade de entrega de novos meios circulantes na sessão de vereação de transportes. Após a incansável luta, o município de Nakala conseguiu adquirir novas viaturas a zero quilômetro, dos quais três basculantes e uma viatura para a polícia camarária. Na ocasião, o presidente do Conselho Autárquico de Nakala, Raul Noventi, que esteve presente acompanhado de vários vereadores e funcionários, onde a oração foi primordial no ato de entrega. Para o novo vereador de transportes, Rácio Daúdo, sente-se confortável com a aquisição de novas viaturas e descreve a situação como um alívio, uma vez que o Conselho Municipal de Nakala trabalhava com viaturas alugadas. Sinto-me confortável para que quando alguém possa apanhar de facto aqui uma necessidade na área dos transportes, o que estava a acontecer no passado era estávamos a depender de alúquers, de caminhões. Então, recebendo esses novos móveis, que são três caminhões, mas o carro da polícia, acho que é uma respiração, é uma respiração no sentido de alívio daquilo que seria sempre as nossas dívidas. Porque, pronto, temos que cada vez mais depender de alúquers. Automaticamente, obrigava-nos a cometer dívidas. E assim, a partir de hoje, julgo que esse processo de dívida está enterrado. Segundo o Nofinti, as novas viaturas custaram 26 milhões de imeticais, fruto de impostos e taxas que os munícipes de Nakala depositam nos cofres da autarquia. Não estamos a entregar esses meios. São meios do governo de Nakala, do povo de Nakala. O povo já está cansado, os munícipes estão cansados de viver com lixo. Queremos que o lixo seja retirado em qualquer lugar. Mas também quero pedir aos utentes, aos motoristas desses carros, a partir do carro do comando da polícia, até os carros que vão trabalhar na gestão ambiental, cadastro, infraestrutura, que eles possam usar esses carros como modelos próprios. Há muita coisa que nós gostaríamos que acontecesse, mas os recursos são escassos. Então, o meu muito obrigado estão aqui os carros dos munícipes de Nakala para bem serem usados no transporte de material de construção, na limpeza da nossa cidade. Não queremos a nossa cidade com montões de lixo. 920 toma atenção aos condutores para o uso responsável das viaturas, para o bem de todos os nakalenses e pede a colaboração dos munícipes na vigilância dos mesmos. Portanto, todos nós somos chamados a cuidar desses carros. Todos nós. Falei dos motoristas, mas todos nós. E todos nós somos vigilantes desses caminhões. Nós não queremos encontrar um motorista com sacos de caravão a sair na paragem. Encontrarmos aí com caravão, sacos de caravão a sair na paragem em vez de trabalhar, nós vamos fazer um processo e vamos disciplinar. Realizou-se ontem a segunda sessão ordinária da Assembleia Municipal de Nakala, onde a bancada parlamentar da Frelibo chumbou a ata da sessão passada e o relatório das atividades realizadas no primeiro trimestre do presente ano 2021. Foi na manhã desta terça-feira, 29 de junho, que a Assembleia Autárquica realizou a sua segunda sessão ordinária referente ao ano 2021. A sessão, que tinha como agenda principal a apresentação, apreciação e aprovação do relatório das atividades realizadas pelo Conselho Autárquico durante o primeiro trimestre de 2021. Antes da ordem do dia, depois da leitura da ata da sessão anterior, foi um momento intenso de críticas, censuras e aula de sapiência protagonizado por membros da bancada da Frelibo, que votou contra a ata. Já na ordem do dia, foi marcado por críticas indiretas provenientes das ambas bancadas. Esta cidade de Nakala Porto foi esquecida há dez anos atrás com a Frelibo, porque a Frelibo saiu antes de ontem e agora onde está a reclamar. E eles cada vez mais cantam aqui o novinho de roupa. Não, o novinho não roupa. Ele trabalha para o bem-estar dos munícipes de Nakala. Se o novinho roupa hoje, o Estafrelimo é que ensinou para que este país é de roupa. O que eles falaram aqui, o Caprito, como é que está a caráter? A bancada da Frelibo, nesta autarquia, vem por este meio solitarizar-se com os munícipes dos bairros de Ontopaya, Machado e Inoaia, que estão a sofrer da vandalização das suas infraestruturas, plantas, por bandidos armados, que por vícios e abuso de poder destroem casas, quintais, muros de habitação, plantas e até dupagem de água, deixando assim os munícipes aurelento e sem água. Colega Tomani, a Frelibo vai fazer 60 anos. Naquela está, vai na África Sul. Este governo faz só em Maputo. Está ali a outra presidência da Nutella, reconhece isso. 60 anos só é para Maputo. Naquela está em Moçambique e no passado a governação dos senhores José Manuel dos Santos, quando ele subiu como presidente da autarquia, encontrou a cidade de Naquela abandonada. Vou mencionar a estrada do Bocone, que só era um sítio de abandonamento dos bandidos da Frelimo, que roubavam, ajacinavam os membros, os residentes em Nagalaporto. Hoje estão lá passando com as vossas viaturas. A Renamo não tem carro. Elogiam nisso? Recortam nisso? Vamos recortar o troço desportivo ao hospital. Quantas mamãs estavam parto antes de chegar no hospital? mas o senhor santo fez um trabalho que até hoje aquela estrada não precisa ser retocada. Vamos ver o pavê que colocaram no desvio para quem vem na cidade nas lojas para seta. Será que foram crianças que montaram aquele pavê? Ali não tinham técnicos. 60 anos de governação. Vamos recortar o pavê colocado pela Renamo. Vocês sabem, havia que vai no Reni até na Soutim ir contornar até na água na FIPAC. Néu desde que o santo saiu não se mexeu até hoje. Porque Renamo tem tecnologia e sabe fazer e sabe estruturar aquilo que é o direito dos munícipes. Relacionado aos caminhões que foram adquiridos eu queria prontos para benizar a utilidade pela nova aposição. Mas esperamos que nesta propenizada a utilidade esperamos que esses caminhões essas máquinas que foram adquiridas sejam máquinas adquiridas para virem trabalhar e não para usarem virem aqui como museu. Nós já assistimos deste ano passado que a mesma máquina que está sendo apresentada não sei lá a máquina estamos a falar da alcina que nós falamos do ano passado deste ano passado estamos a falar desta máquina e nós as nossas estradas estão estão péssimas. Eu estou não confio muito no presidente desculpa não confio muito no presidente e o Raul no Minto eu já disse várias vezes que me desculpe aqui muito a trabalho já nos apresentou aqui alguns caminhões no princípio do seu mandato caminhões que diziam que eu já adquiri novos caminhões temos aqui caminhões que vão recolher o lixo toda a cidade esses caminhões esse lixo aliás as nossas as nossas ruas a nossa cidade já estará livre de coisa estará livre de coisa de lixo afinal de contas não eram caminhões adquiridas não eram caminhões compradas eram caminhões a título de de empréstimo foram emprestadas ou foram alugadas os caminhões mas no fim porque havia problemas de pagamento desses caminhões o dono foi recolher a cidade voltou no seu ponto zero em seguida o presidente do conselho autárquico dirigiu-se ao pódio onde fez a apresentação do relatório das atividades do primeiro trimestre de 2021 portanto o presidente do relatório destaca as atividades desenvolvidas pela autarquia no primeiro trimestre de nível de cumprimento das mesmas seguida de um resumo que ilustra o fluxo financeiro na realização das mesmas encontrando-se apresentadas em receitas na parte de entrada portanto de fundos e aposentemente em despesas na parte portanto de realização que é a saída das mesmas aproximamos pelo menos a 100% daquilo que nós planejamos não conseguimos alcançar a 100% mas se planificamos 27 milhões 528 815 para conseguirmos 25 milhões 22 mil e 362 isso é uma conquista apesar de não termos alcançado tudo aí está a ver como está o gráfico embaixo tudo o que está aqui neste quadro está refletido lá neste gráfico simplesmente para demonstrar portanto a distribuição das despesas a nível de salário portanto remunerações outras despesas pessoal bem serviços transferências correntes encargos já na apreciação e aprovação a bancada parlamentar da Frelimo votou contra o relatório por simples fato este estar pobre em realizações senhor presidente consulta a linha guia do artigo 45 da lei número 6 barra 2018 do dia 3 de agosto eu vou citar uma das nossas funções aqui em direito mesmo nós membros da assembleia temos que apreciar em cada sessão ordinária uma informação escrita do presidente do conselho municipal acerca do estado do cumprimento do seu plano de atividade fim de citação esta é uma obrigação sua e nós como também membro da assembleia é a nossa obrigação apreciarmos é nesta informação que devia dizer com clareza para dissipar todas as dúvidas se as viaturas foram roubadas se saíram não sei o que tinha que nos dizer conforme o seu plano de atividade que foi aprovado pela Magna Casa já adquiriu viaturas deste tipo daquele tipo a informar a esta assembleia e isto é de lei e não faz já a Renamo e o MDM com apenas um assento votaram a favor do relatório das atividades o MDM aprovou a ata desta sessão porque não faz nenhum sentido reprovarmos já reprovamos umas atas pior que esta mas já aprovamos na unanimidade agora esta você já ainda vem para pode elogiar depois reprova Manuela Andarruzzi porta-voz da bancada parlamentar da FRELIMO elucida as reais razões da reprovação da ata e do relator das atividades do primeiro trimestre 2021 nós todos os documentos que estavam propostos na agenda nós chumbámos na discussão plena desses documentos primeiro nós chumbámos a ata porque a parte muito importante onde que devia preferir de coisas que estão durante quando chumbámos o programa de atividades do município os chefes das bancadas apresentaram declarações de votos então não apareceram lá as declarações de votos e estava muito tudo ocultado e nós consideramos que a ata é um documento principal de tudo aquilo que foi realizado dentro de uma sessão então não estando claro daquilo que se realizou então a bancada da FRELIMO optou por bem o chumbá para que seja melhorado esta ata na ocasião o presidente do conselho autárquico de Nakala Raul Noventi repudiou sobre o desapontamento do governador da província de Nampula no Quitange a fraca gestão do município na prevenção da covid-19 elucidando o seguinte eu vou desmentir ao senhor governador dizer que o município está em cuidar poucos esforços nós estamos a trabalhar da mesma forma que o governo provincial também está a trabalhar então eu já cheguei na Nampula já vi pessoas sem máscara o governador vive lá será que o governador não trabalha lá não está fazendo nada já cheguei numa pude encontrei pessoas sem máscara será que o presidente da república não está trabalhando lá está trabalhando então não podemos aqui nos acusar esta aqui é doença não podemos politizar eu pediria ao senhor governador eu pediria muito do senhor governador velar pela economia do país do que querer politizar a covid portanto é desta feita que presenciamos a segunda sessão ordinária da Assembleia Municipal da Autarquia de Nakala a sessão essa que teve como dois pontos principais de agenda sobretudo apresentação apreciação e aprovação da ata da sessão anterior e apresentação apreciação e aprovação do relatório de atividades do primeiro trimestre do Conselho Autárquico de Nakala e com essas imagens de vermelho morgas fala que solinha para a PAC TV E com esta nota de reportagem marcamos ponto final a presente edição da tela informativa na PAC TV onde lhe trazemos o essencial de atualidade local Lembre-se covid-19 continua a ser uma grande realidade preocupa a província o distrito o país e o mundo no geral para tal o combate desta pandemia virá e a responsabilidade de todos nós seja responsável cuide-se porque a vida é sua projetudo fique bem até lá que a vida a vida que a vida é sua Obrigado.